Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alberto? Nunca conheci nenhum Alberto. Como é que são? Como é que são os Albertos? Não sei. São como os Antónios, os Ricardos, os Vicentes. Os Vicentes. Conheci um Vicente. Era louco. Louco. Dizia que eu era a mulher mais bonita que ele alguma vez viu. Era louco. Morreu cedo. Só podia ter morrido cedo. E eu? Vou morrer cedo? Por acaso tem cara de bruxa? Não. E de puta? Não temos todos? Depende. Tu não. Não? Então, tem cara de quê? Tens cara de poeta. Como assim? Tens uns olhos demasiado tristes. Todos os homens com olhos demasiado tristes são poetas. Mas tu nunca choras, pois não. O mundo só é real quando um homem chora. É preciso ter cuidado com a tristeza. Ela fecunda a própria alma. Espande-se com a própria vida. Torna-se o próprio nome. Alberto. Torna-se o próprio nome. 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 Obrigado. 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 Olhem, vamos. Já decidiram alguma coisa? Vamos ao abuso. Bem, eu acho que vou andar então. Vem connosco, assim ficas a conhecer a malta. Alô, tu viens? Eleonor diz que veste para assim escrever um livro e revolucionar a vila. Veste em Bruxelas, não foi? Gostei daqui. Se pudesse escolher... Paris. Acho que o primeiro sítio onde eu gostava de ir era... Tenho a certeza absoluta que Paris ia gostar muito de conhecer, Clara. Porquê? Porquê que dizes isso? Tens alguma coisa de parisiense? Eu... não. O João Maria acha que eu sou parecida com a Ana Karina, a Tris do Vodámiro. Mas eu não acho. Ela é linda. Ela é a Romy Schneider. Mas isso... São outras realidades. E nós estamos em Sines. Mas estar em Sines não é forçosamente mau. Achas mesmo que um poeta ou um escritor pode mudar assim tanto numa vila tão pequena? Se tiveres amigos cestos, pode. Com licença. Eu vou-me embora. Queres no Leia? Já. Ainda é cedo. Vens ou fiques? Vou. Não vou. Tenho de ir. Minha mãe não gosta de que aconteça sozinha à noite. Boa noite, Augusto. Gostei muito. Boa noite, Clara. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Coitadinho, João. Já está amanhã. Para mim está super feliz. Ela volta. Não te preocupe com isso. Então? A Clara? Foi para casa. O quê? Mas sozinha? Não. O Zé. É isso? Sim, Zé. Foi com ela. Ah, pronto. Fico mais descansada. Gostando sozinha até ao bairro das Índias não há nada boa ideia. Então e tu? Estás bem? Estás a gostar? Hã? Eu sei que isto não é bruxelho. Hã? Mas sempre dá para distrair-se um bocadinho a cabeça, não é? Olha, seu sabor. Queria uma imperial. Os teus amigos são ótimos. Obrigado. Ora, meu amor. Só não quero que te falte nada. Muito menos companhia para beber-se nos copos. E olha que isto é tudo aqui malta que lê, que escreve. Tu vais ver. Tu vais encontrar aqui pessoas muito interessantes. Bem, ou elas. Muito obrigada. São tênios. Graças. Tu não imaginas a felicidade que me deste. A felicidade está sobrevalorizada, Leonor. Boa noite. Ok. Vou ficar a pensar nisso. Tchau. Beijinhos. Tchau. Tchau. Bem. Estou andando. A gente vai contínuo. Não, obrigado. Não é preciso. Eu gosto de andar sozinho. Vou bem. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Venham. Vamos lá. 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 Ai, clarinha, clarinha. Sim. Estive com mulheres. Porquê? Vais dizer que agora estás apaixonada por mim? Tu és tão bonito, tão inspirador, corajoso, os rapazes daqui são outra coisa, falta-lhes luz, posso-lhes brilho nos olhos. Não tenho a certeza, sou isso tudo, mas obrigado. És és, João Maria é um homem cheio de sorte, mas quero que um dia encontre um homem assim como tu, mas duvido, vou acabar com a Leonor, solteira ou nós trinta anos, professora, sozinha. Não acredito, um dia ela aparece, e a Leonor há de ter lá um namoradinho, algo cheio de certeza. Hum, eu duvido. Olha, e essas minhas que tiveste, foi lá em Bruxelas? Claro. E porquê que acabou? Ela foi-se embora. Fez as malas e foi-se embora. Foi por isso que voltaste? Não. Eu voltei porque acho que descobri lá, eu queria ser aqui. Porque estava na hora de voltar para casa. Mas, se calhar é o mesmo que podia fazer. O quê? Sair daqui. Porquê que não saís? Porque tenho dinheiro. Assim, você pode te levar e sentir. Pode ser uma hora de passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sério, tchau, tchau. Amém. Nunca te quis ver com os teus olhos, porque acreditava que eras como eu te via. Nunca quis ser o que tu querias, porque julgava que tu eras como eu queria. E nunca disse aquilo que ouviste, porque vivia na esperança de te ouvir dizer aquilo que não disseste. Que lindo. Agora tu, Alberto. Não, ainda não. Eu prometo que quando estiver mais acabado, fazemos uma sessão lá em casa e eu leio o livro de Fia Pavia. Está prometido. Está prometido. E tu, João Maria? Não lhes nada teu? Não, eu não trouxe nada. Ah, mentiroso. Não é verdade? Ele trouxe. Qual? Lê. Ah, lá. Há. 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 O que pode ser deste? Quando a madrugada entrou, eu estendi o meu peito nu sobre o teu peito. Estava trémulo, o meu rosto pálido e as minhas mãos frias e a angústia do regresso morava já nos meus olhos. Quis beijar-te num vago carinho agradecido, mas quando meus lábios tocaram teus lábios, eu compreendi que a morte estava já em meu corpo e era preciso fugir, para não perder o único instante em que fui realmente à ausência de sofrimento, em que foste realmente à serenidade. Ajoão. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que você está aqui a fazer? Não chega já? Não se tinha ido embora? Hã? Se aparecer, ponha-se já a andar daqui para fora imediatamente agora! Ouviu? Para com isso! Ela sabe muito bem! Puta de merda! RUA! 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 Então tu não me dizias nada! O que é que estás aqui a fazer? Fartei-me da velha! Eu já não posso adorar! A sério! E tu? Aqui! A viver do bom e do melhor neste palácio! E não me dizias nada! Mas eu disse-te que vinha para sinos! Tu é que reviraste os olhos! Oh! Mentirosa! Não revirei nada! Sei-se assim o pé, mon amor! Ai, bebe-se! Estou a ver! O quê? Ai... Cerveja! A sério? Já sabes que odeio cerveja! Não há whisky! Aqui! Crescente! 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 Você está bocanice, Chérie? Pois! Por quê? Não tens doenças da boca, pois não! É que... Não tenho uns lábios tão sensíveis! Não! Doenças não! Doenças não! Só palavrões! Adoro! Adoro palavrões! Principalmente quando eles são assim! Grandes! De olho azul! Barbudos! Dudu! Maravilhinho! Anda cá a dar tu! Olha lá! Quem é aquele? Amigo de Bruxelas! Depois explico! E vai ficar cá em casa? Vai! Porquê? Algum problema? Não gosto da pinta dele! Mas tens medo que ele te rouba alguma coisa? Vias lá? Hum? Ainda não gostaste de andar? Ah! Sim! 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 Eu sou de Mariana! Obrigada! Ah! Onde é que tu vais? Vou ter com o João Maria! E com o Leonor! Escusas de voltar para casa! O quê? É isso mesmo que tu ouviste! Se vais ter com essa gente, escusas de voltar para casa à noite! Olha! Se é isso que a mãe quer, eu não volto! Tu não tens vergonha! Já andas a ser falada pela vila! Se o teu pai fosse vivo, morria de desgosto! Se o meu pai fosse vivo, tinha muito orgulho em mim! Tu não te faças de sonsa! O povo sabe muito bem o que é que se passa naquela casa, ouviste? Tu faças o quê? Queres igual a eles? Tu és uma filha de pescadores! Tu não te iluda! Tu não podes fazer as neiras que eles fazem! Eles estão protegidos pelos paizinhos e pelas mãezinhas! Têm as costas quentes! Se tu não, não vês que eles andam só a divertir-se na vossa custa? Se não quiseres fazer por mim, fares pelo teu pai que Deus tem! O meu pai? O meu pai foi quem mais lutou pela liberdade nesta terra! Sofreu muito! Ele esteve preso, andou por aí, para eu não acabar os meus dias aqui, como ele acabou no mar! Tu não te atrevas a comparar-te com o teu pai, ouviste? Tu és uma mulher! Me digas as neiras! Se precisam as neiras, eu tenho muita pena! Mas eu não vou deixar de viver a minha vida com medo de que os outros pensam de mim! E eu? O que eu penso não te importa para nada! Pois não? Não vale nada! O que eu penso não. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe do Deus, do Pai por nós, pecadores, agora e na hora da Vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ó Senhor, é convosco. Grandita, Sua esposa, é Deus. Oh, que pena. Já não chegámos a tempo. Pois é. Víamos ter vindo mais cedo. Eles devem fazer-me um matiné ao domingo. Pois, se calhar faz. Diz ali que hoje foi o último dia. Olha, fica para o ano. Ó Pedro, já viste ver o circo? Então o tia Alberto vai resolver isso, está bem? Vais falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Gostava de falar com a pessoa que me manda aqui. Sou eu mesmo. Como posso ajudá-la? Tenho um convite para vos fazer. Convite? E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí. 24 horas a day Take my pain away Tell me all you need to say 24 hours a day Hey, hey, hey 24 hours a day Take my pain away Tell me all you need to say 24 hours a day 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 Your heart will break like mine did You'll want me only After you've gone After you've gone away After you've gone And left me crying After you've gone There's no denying You'll feel blue You'll feel sad The least of the dearest power You've ever had You'll feel blue You'll feel blue You'll feel blue O que é que fez isto, Leandrinho? Não sei. Sabe? Sabe, mas não me quer dizer. Não posso. Porquê? Porquê o menino não ia gostar de saber? Foi alguém cá de casa? Não. Foi a vila toda, menino. Já andam a falar. E sabe, quando o povo fala... O povo não sabe o que diz. Pois não. Mas agora as pessoas já podem falar. Olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigado. Convidae os pais todos da escola do Pedro. E o Miguel também trouxe os colegas da fábrica. Olá. Olá. Boa tarde. Criam putas e panuleiros. Agora levam-me com Camões, Flor Bela, Baudelaire, Sofia... Alberto Santos, para te lembrares de uma coisa dessas. Não te conheces. Alberto, queria apresentar-te a Candinha. Olá. Que bonita, Duarte. Obrigada. Olá. Muito gosto. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. O Duarte disse-me que era sobre poesia. E eu adoro poesia. Mas peço imensa desculpa por vir assim vestida. Gostou de férias. Não faz mal, minha querida. A poesia ainda não tem dress code. Melhor que vestida. Lê-se deitada na cama. E nua. É o que estou sempre a dizer. Então... Provei. Até já. Olá. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde. É uma honra muito grande receber-vos aqui neste primeiro recital de poesia na nossa Maison Piruel. O nosso programa de hoje inclui alguns dos vultos mais distintos da poesia mundial. Eu queria começar por recitar um poema do coração de Jorge Sande. Aqui vai. Na nature é tudo o que lho vê, tudo o que lho, tudo o que lho, tudo o que lho, tudo o quevida, tem um soito sinto nas per VIDA, tudo o que lho sente em si mesma. Olha o céu, ele te vê, ele abraça a terra, ela te ama. A verdade é o que nós crecemos, na nature é você mesmo. Vale. Obrigada. Muito obrigada, 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 obrigado, 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 obrigado. Obrigada, agora vamos prosseguir à leitura integral dos Lusíadas, é coisa rápida. Muito obrigada, foi um sarau maravilhoso, a sério, nunca pensei, a sua mãe teria muito orgulho em si, Alberto. Muito obrigado por ter vindo. Ora essa, o palácio é lindo, eu nunca tinha entrado, só imaginava, é lindo, lindo. Quando quiser, é uma casa à sua disposição. Pena que a casa já não seja a sua, a família deve estar desoladíssima, mas se precisar de alguma coisa, já sabe, pode contar connosco. Posso? Então diga às suas amigas que nós aqui não comemos criancinhas ao pequeno almoço. Boa tarde. Boa tarde. Bem-ajam. Boa tarde. Boa tarde. Ui, deste logo à noite está aqui, a dizer que se esqueça de alguma coisa. Ei, sorry. Excuse me. Yes? Is this a hotel or something? Depends, what you are looking for. Maria... What can we do for you guys? What can we do for you guys? Chegando a canaria e uma chêa. Para deixar maman reposer. Souvent, eu faço o mercado e a cozinha. Eu coloco, eu vou, eu coloco, eu coloco. E, às vezes, eu coloco. A máquina. O trabalho não me faz medo Eu sou um pouco decorador Um postilista Mas meu próprio trabalho é a noite Quando eu exerço esse travesti Eu sou um artista Eu tenho um número muito especial Que terminou em íntégral Depois do strip-tease E na sala eu vejo E na sala eu vejo Eu sou um amor Como eles dizem Então, um dia Um dia Um dia Um dança? Não Só se for contigo Eu nunca te conheci enamorado Porque nunca tive nenhum Que gostavas de ter Eu já não penso nisso Um dia 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 Ainda não é hoje que me vêsse chorar. Alberto, há um precipício enorme no teu nome. Esta casa é só o primeiro mergulho. Outros virão. Cada vez mais escuros, mais solitários, mais verdadeiros. É preciso que vivas tudo para depois não querer mais nada se não escreves. Já deu para perceber que esta terra é uma terra de poetas? Não, não é. Tu é que iluminas as pessoas. Vês melhor dentro delas. Vês coisas que elas nem imaginam. Mas esse não é o teu trabalho. O mundo está perdido, Alberto. Estamos todos perdidos. Acabaremos todos por morrer sozinhos. Ainda não. Ainda não. É tão grande. Obrigado. 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 O que é que tu estás aqui a fazer? Obrigado. Sai daqui. Para com isso, Alberto. Pensas que eu não te vi? O que é que tiveste a fazer até agora? Porco! Achas que eu merecia isto? Para com isso, Alberto! Para! Traidor! Para com isso! Sai daqui! Sai! Achas que eu merecia isto? Olha para ali! Olha! Para com isso? Para quê, João? Deixa-me falar contigo! Achas que eu merecia isto? Eu não merecia isto! Parem já com isto! Tu és doido e és doente! Doente! Para com esta merda! Eu não fiz nada! Eu sabia! Eu sabia! Tanta coisa! Tanta coisa! E és que má merda! Estou aqui! Eu odeio-te! Vai lá, vai-te fazer bem. Manoela, não quero. Manoela, sai, por favor. Não queres que eu chame? Não. É melhor assim. Mais cedo ou mais tarde, tudo acaba. Mas ele gosta de ti. Eu sei que ele gosta de ti, Alberto. Aquilo foi a bebedeira, não foi mais nada. Eu vi, Duarte. Eu vi. Eu conheço o João deste puto. Eu sei que ele era incapaz de fazer uma coisa dessas. Ainda por cima com tudo o que ele vive lá em casa. Fala. Ao menos fala com ele. Para quê? O que é que muda? Se gostas dele, muda. Pode ser que muda alguma coisa dentro dele. Não é suposto estarmos perdidos quando estamos apaixonados? É... É... O que é que pode ser? O que é isso? Estou aqui. Enfim. Estás capaz de trair alguém? Não sei. O que me aconteceu? Não? Não há esperança. Não há esperança. Não há esperança. Não há esperança. Ciência com paciência. Subisse-se. Não há esperança. Ele se encontrou. O mundo só é real quando o homem chorou. O quê? Não há esperança. L'éternidade. Ele se encontrou. Ele se encontrou. E o outro lado. Ele se encontrou. Aquele ano de esc Blau. Ele se encontrou. Ele se encontrou. Tem um coração. Eu já lhe disse que nós não temos nada disso. Estas são as minhas coisas. O senhor guarda tem um mandato para estar aqui a revistar a casa. Isso é o meu fim. Sr. Alberto... Sr. Alberto não é proprietário deste imóvel, minha senhora. Esta ocupação é ilegal e mais dia menos dia receberão uma ordem de despejo. Mas que senhor é capaz de fazer uma coisa destas, assim, a meio da noite? Nós somos pessoas de bem e até prova de contrário assim eu não tenho o direito de dizer Vamos ver essas coisas. Em breve terão notícias nossas. Não, não. Isso vai me ouvir. Parece que ainda não é desta que eu consigo dar um lar ao meu filho. Mais dia, menos dia, manda-nos embora. Eu não tenho para onde ir. Desculpa. 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 É o teu futuro que está em casa. Aquela gente não é boa para ti nem para ninguém. Vais para a casa da tua tia e lá é que vais estar bem. Vais estar segura. Vais ficar com as tuas luzes. Vais estar concentrada, filha. Tem-me dizer que aquela gente não serve para ti. Filha. Não me queria ir embora, senhora. Não me queria ir embora. Anda-te embora, Clara. Anda-te embora, Clara. Claro, tu vais para Lisboa e pronto. Continua lá, senhora. Eu vou pra cá. Você está aqui. Você está aqui. Eu vou pra nós. Você está aqui. Eu vou pra você. Eu vou pra você. Eu vou pra você. Secai que está. Amém. 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 Se vem à procura do seu filho, não sei onde é que ele está. Não. É contigo mesmo que eu quero falar. Jorge de Sena. Poesia, poesia. Então achas mesmo que é isto que o povo precisa? Livros. Se não achasse, não tinha aberto a porta. Não tinha voltado para Sines. Sabes uma coisa, Alberto? Foram muitos anos de fome. Fome. Depois foram muitos filhos que morreram na guerra. Eu tive sorte, os meus voltaram. Mas há quem não tenha tido. A guerra acabou, Sr. Vicente. O país é livre. Não falta trabalho no complexo? Qual é o problema, então? Tu sabes muito bem qual é o problema. O filho do custódio foi preso. Apanharam droga lá no palácio. E toda a gente sabe as festas. Toda a gente comenta a forma como vocês vivem. O que toda a gente comenta pouco me importa. Eu quero é saber o que é que o senhor pensa. É porque eu e o seu filho andamos um com o outro. Não digas disparados. Vocês não percebem nada. Nada da vida. Nada. E de quem é que a gente precisa de uma aprovação? Do senhor? Do partido? Da vila? Não era a suposta a ditadura ter acabado com isso? Por que é que a gente andava a dar assim tão grave? Só não te esqueças de uma coisa. Tu tens para onde ir quando te fartares desta merda toda. Tu tens para onde ir. O João Maria não. O João Maria não. Tchau, tchau. Promete. Ok. Promete que nunca me abandonas. Prometo. Promete que nunca me abandonas. Promete que nunca me abandonas. Promete que nunca me abandonas. Manoela, traz-me de cá para baixo, se é melhor. O que é que foi isto? O que é que foi isto? Miguel! Dino Alberto, eles estão a entrar pela cozinha. Miguel, vamos pegar o peito. E o que é que eu faço? O menino vai chamar a polícia, rápido. Leandrinho, ajuda-me aqui! Parem! O que é que foi? Polícia, eu estou em paz! Dino Alberto! Sai! Sai! Onde é isto? O que é que vocês querem? Tenho oito dias para sair daqui, hã? Ou a gente fala outra vez, hã? Desapareça-me! Se alguma coisa acontece ao meu filho, eu juro que me mato! Cada um de vocês, sabiam? Eu mato com as minhas próprias mãos! Podemos saber o que é que se passa aqui? Não sei. O senhor guarda deixou fugir as pessoas que lhe podiam responder a isso? Por que é que não vai atrás deles? Me fez a pergunta a si, senhor Alberto Piduel Tavares. O que é que aconteceu à luz? Há quanto tempo é que o senhor vive aqui? Dois anos. O senhor sabe que este imóvel foi expropriado. Com metade da vila. Fomos todos expropriados e depois ocupados. Veja só a ironia. Eu ocupei a minha própria casa. A lei não reconhece a ironia como um direito à ocupação ilegal, senhor Alberto. Que pena. Ninguém nos proibiu até hoje de vivermos aqui nesta casa, senhor guarda. Ninguém. A casa está fechada, não tem dono. Quer dizer, tem um dono que ninguém conhece. Portanto diga-me lá, qual é o problema de eu viver aqui com o meu filho? Quer que eu vá viva para o olho da rua? A senhora devia ter pensado... O senhor sabe quem eles são. Desculpe. Sim. São amigos do meu pai. Ou vai dizer que também não sabe quem é o meu pai? Ou o meu irmão Chico? Ou o meu irmão Carral? Bem... O senhor quer fazer queixa de ocorrência? Posso. Oficialmente não. Pelo menos contra a propriedade não. Mas contra a sua vida e a destas pessoas pode. Não, não, não. João, desculpa. Não. Não faremos nada de nada. O senhor é que terá que nos intimar já que parte do princípio que somos nós que estamos a infringir a lei? Eu não posso fazer isso. Então se não pode fazer isso... Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado.